Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 O desafio de hoje é jogar um CS com o ViewModel Gangster Pra quem não sabe, é esse ViewModel aqui É difícil, é bugado, mas é engraçado Vamos pra cima mano, vamos ver no que dá Vão achar que eu tô querendo treta, mas não é farpa se for a tru Ninguém sorteia mais do que eu para usuários do cupom no CSGOALNET Então ó, não perca tempo mano, não seja burro CSGOALNET, cupom DOG Cupom que dá 35% de bônus Sorteio de faca semanalmente, um sorteio mensal Duma boleta aquecimento de aço, duma luba aquecimento de aço E duma cacoridressa de aquecimento de aço Ou seja, um kit aquecimento de aço pra um usuário do cupom Depositou, é só preencher o formulário que tá aí na descrição Não perca tempo hein, que ainda tem 10 dias pra participar ASCOM 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 Fala aí rapaz, eu tô bem mano, Bé do Pai, Bé do Pai Se bem que é round de faca né, a gente tem que ganhar primeiro round de faca Vamos todo mundo meio então aí, bora É tremores né, vem que vem, vem que vem, vem que vem Então é isso aí rapaziada mano, desafio do Hillmodel gigantesco É muito esquisito, tá ligado, muito esquisito mesmo Mas vamos que vamos, eu gosto da inferno, tá ligado, o mapa é bom demais Aí ferrou mano Ajuda aqui mano, ajudem aqui na moralzinha Peguei Tem um que vai me comer aqui Peguei Ó, peguei Deixa pro pai Ah mano, aí tem que confiar no maluco, tá ligado, 5k mano, respeitem, respeitem Pior que com esse Hillmodel eu vou falar a verdade, só tap Nossa, mas olha como que buga quando eu vou puxar ele no 4 O bagulho parece que trava, não é um molotovio quente Ó, vou bangar pra você irmão, come meu molotovio, confio ó, eu banguei Isso, tem que ir maluco mesmo, vai Aí ó, ó, tá, tá, tá aí mano, mata aí Já meiei, boa Boa Olha minha mãozinha, que engraçado Nossa, é uma mãozinha É que eu tô pequeno É que eu tô pequeno Tô bem louco Boa, Dev Tomei, tá lá na caverna Nossa, tá todo bugado, parece que tá cortado aqui Que que é isso Cara, eu vou tá pequeno Normal, você pequeno e eu grande Valeu, 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 valeu Quer banguei pé, eu vou bangar pra vocês dois, confio em ó Banguei, comem banana Paulinho tá mitando ali Se quiser passar informação, Paulo, mas agradece Eu matei dois e meio, velho, foi mal Desculpa Vou pegar o M4x4 que eu prefiro Boa Olha quando eu dou facada, velho Parece que ele, você é louco Quebra o cotovelo Eu vou avançar Sai pra caverna Fiz uma molotov lá Se aparecer ele vai levar uma Que bangue foi essa? Do connect Ixi O Paulo falou e cumpriu, mano É sério, o bagulho é insta-tap Como bem que cê falou Ae, finalmente fiz uma kill Glória a Deus Tem um... Morreu quente um... Ó, jogada do mestre Thanos, galera Acho que vai ser A, hein, mano 4x3 É, vai ser pra A A bomba tá aqui A bomba tá aqui Vai vir um por aqui que eu tenho certeza absoluta, mano Vixi... Veja de biblioteca Aqui Veita pro pai Veita pro pai Veita pro pai Tira a cara Eu acho que ele sabe que você tá aí Acho que ele sabe que você tá aí Tá aqui eu acho na caverna Filha da mãe, mano Filha da mãe Time, vamos parar de ruxar Vamos ficar quietinho na moral Sem largar o bombe Por favor, mano Tem um Tem um... Tem mais ali, mano Caraca, o cara tá... Tá onde, Perri? Do meio Eu tô de alto já Passou um Ai, passou ali Como é, como é? Nossa Nossa, que bala Quentinho, gigante Areia Peguei Nossa Ai Boa Pesca lá Pesca lá, banana MiBR, confia Mano, muito bugado quando bango Olha isso Fica uma banga na minha cabeça Eu falei que ele joga, maluco, mano Eita Ainda deu uma piladinha Se vocês quiserem ajudar Calma, mano Quer uma dica, Perri, pra ganhar esse round? Quero, mano Vai, liso Vai, foda-se Ixi Paulo, dá pé Nossa Aí, meu amigo Não tem pra ninguém, tá ligado? Os caras podem ter limpado, hein? Pô, a bomba tá aqui em 504 É, então Olha, que time Passou base Eu tenho duas bangs Eu ia vim dessa B, certeza Uhum, eu vou pra cima Vou bangar pra você, deve Vai pra cima, ó 1, 2, 3 e banguei Aí que é sua Eita Aí, ó Viu? Confia na bang do pai, mano Volta aí, tio Ah, banguei outra então Agora que você tá louco Marotei Oh, nossa Se for homem da cara, ele toma Plantou, plantou Tem help no bombeiro Filha da mãe, matou pulando Boa 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 Se o Perri e o Paulo não entregarem É legal também Paulo Boa, Paulo Boa, Paulo Deixa os camadas Eita Ah, entregaram lá Dois bombes cravados em mim Filhas da mãe, mano Boa, ajudante Valeu, valeu, valeu Caraca Eu saio da B e os caras vão ver É incrível Caraca, mano Se não fosse o Perri quem seria Se não fosse o Perri quem seria a nós Se não fosse o Perri quem seria a nós Só faltou ele avisar que poderia ter comido CT É sua Perri É SUA Valeu, 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 valeu Valeu, valeu Tira a cara, tira a cara Boa Perri, boa Perri Agora corre Perri Relaxa, pode deixar, pode deixar Acertei Eu te ajudo Também tiro de alto Tira a cara, desculpa Tá meado Bomb site A, bomb site A time Paulo, você é o Paulo Aí, amigos Não consegue, né, Moisés Não consegue, né Nossa, a B foi meio doidinha, mano Ferrou Perri, eu tô indo aí, perri Vou bangar e cê abre, Paulo Linda, linda, bang Linda, bang Tapa o carro Linda, linda, linda Come ele lá, mano É só um Mano, arma na mão, amigão Arma na mão, amigão Rapaziada, vou aproveitar aqui, mano No meio do vídeo Pra fazer uma merchan Lembrando vocês, ó Lá no meu Instagram ArrobaCachorro1337 Eu tô sorteando essa K47 Jaguar Com um iBuyPower na cabeça do Jaguar Esse adesivo custa em torno de 5 mil reais Participe, tem que me seguir, mano Dá like no post É o último post do feed Siga o FilipeNZ O Sr.Josee E marcar 3x nos comentários Que é nóis Pra ver o geral participando, hein, mano Quem não é pesquisar Riscar lá, senão você não vai pesquisar É sim que que tá acontecendo é nada pai tô entendendo é nada ó vou passar aqui uma calma pra vocês viu ruxa em B que eu vou ficar a banana pegando as que os Costa porque eu tô bem ter pra um cacete essa partida mano bê do clã e tem um Costa vindo e o costinha vai tomar na faca vai tomar na faquinha vai tomar na faquinha vem na faquinha para pintou aí mano quem teve a ideia de dar pause que isso mano respeita aí para palavreado eita preula bugou olha o CT de 2016 aí amigos ah não vem B vem B vem A quer dizer asinha tem um NIP já tá boba tem NIP já tem NIP já ah filha da mãe viu menos 50 tá fechada ganhou boa 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 você joga hein Paulitos valeu 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 tem um muros pai hein cuidado aí meu Deus caraca ele ainda me mano tirou metade da vida velho como pode demorado não tem mais tem mais ui nossa senhora e meio piada juro vou bangar uma antes calma bora bora vamo ai melindrosos planta ai CT ajuda CT velho pô os cara não faz uma smoke mano é com força valeu valeu tem aqui banana avançada vai Paulo ele tá aqui no caralho ele pilou pra caralho aguantei velho costa 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 eu tava mano de digo só pé caraca vamo ganhar um equinho brabo hein mano acabou nice tio ô meu time é mano forte meu time é forte forte peguei um B vai ter mais B mano ajuda aqui tio A no seu feed tu eu tu ó tô por quê bia bem vem pra caralho boa boa vamos entrar B Boa boa vamo entrar B aaaai bê rastra ae acabou tem nem chance pros maluco ou drop salve que o pesto banana confer no pai ó e isso que o pai mora pcom tá mano pergunta ai pra ele Whoooo DHV O nome dele é de estudo Tem aqui galera, vamo acabar esse jogo Esquece! Valeu, rapaziada, valeu, rapaziada Mano, da hora, da hora Existem diversos outros new models Mais insanos e mais esquisitos ainda Tá ligado? Tem uns que, mano, a arma fica gigante Cobrindo a tela inteira Tudo vai depender do like de vocês Vamos explodir de like E lembrando que aqui no canal, cachorro 1337 Todos os dias, dois vídeos novos É nóis, rapaz, obrigado por quem achou até o final Eu rio, eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal, cachorro 1337 Valeu Tchau Tchau